Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo de hoje um pouco diferente para vocês, um X5 estilo Copa for Fun. Para você que não entende como funciona, é basicamente um X5 normal, porém valendo todas as armas do jogo, exceto a Cop. E eu fui convocado de última hora pelo meu amigo Zypezim, para quem não conhece ele, ele faz lives lá na Twitch TV, então vou estar deixando o canal dele aqui fixado nos comentários para vocês conhecerem, então dá uma fortalecida lá, o moleque joga demais. Como eu achei que seria poucos mapas jogados, eu acabei que eu não gravei o primeiro mapa, assim que eu entrei na partida. Porém a partir do segundo aí eu comecei a gravar tudo mais, então acho que ficou um conteúdo maneiro e diferente para vocês estarem assistindo. Então por favor não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Por favor não esquece, se inscreve no canal e se inscreve no canal e ative no canal e ative no canal. E aí, não esquece, se inscreve no canal e ative no canal e ative no canal e ative no canal. Aí ó, o completo de pisos que eu trouxe para os caras, vou jogar sério aí rapaziada. Mano mano, pelo azul tá 4, é. Nossa, tô menos 50! Abaixa da varanda aqui agora. Desmocou a varanda. Claro, rampa vai ser pro ai eu acho. É, 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 mano. É fundo, é fundo. Os três fundos, tá. Ó, eu tô quase tá fundo alto, eu quase tá fundo alto. Vamos tocar nele Smoke B, Granada B Dá uns 3 por B aqui, mano Batei um B Ah, em cima da casa, na caixa Se tiver Smoke, renova a casa aqui pra mim Depois não rushar, boa Tem água, tem água Tô dando tiro aqui pra chamar atenção, viado Dois, puxou Puxou, passou a dano Beleza Ó, vou por baixo, vou jogar por baixo Joga com o meu baixo, varanda, morreu não É, janela, janela, janela Pode ter passado carneiro, não vi Vai ser, vai Fire in the hole Deixa eu coisar Dá um rush ao fundo, dá um rush ao fundo Tem carneiro ainda Ah, viva Varanda, varanda, varanda Abriu, varanda, varanda Abriu, varanda Que isso, tomei capa preto Caiu baixo, caiu baixo, varanda Caiu baixo, varanda 1 Tem fundo ainda Fogo que tá meia ainda, tá Fogo que tá meia, fogo que tá meia Tá no troca-tiro, cara Filha da puta ruim, cara Que medo do caralho Toma no cu 50, vivo Bomba no site A, missão fechada Nossa, caralho Caralho Caralho, caralho Caralho, caralho A site Aí, aí, meia, 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 moro Dei capa Caralho, eu tô com um de vida, cara Tô com um de vida Eu vou, Siza Ah, não, não Ah, 77 dele Tá lá fora Na caixa de ferro, eu acho que dá Tá lá fora, tá aí Tá lá fora, tá aí Tá lá fora 77 dele Tá lá fora Fogo Fire in the hole Fire in the hole Ah, que isso, cara Que isso, cara Que isso, cara Já tá vendo por trás Meio aí, mano É louco Vai, vai, vai 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 Aí, invertida, invertida, invertida Já Taca C4, invertida aí Ah, 23, velho Eu cheguei 30, escada, escada, escada Escada, escada Oh, 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 oh Ah, o cara meia aí, ó Aham Fire in the hole Ganado, deve ter corrido Tomou tiro, tomou tiro Ele é isso, cara Não, aqui, tomou tiro O gengin tomou tiro Vamos ver uma varanda Vamos ver uma varanda Baseota aí, dá um Slash bomb Janela A, janela A 1 Isso é direita, gorda Vai, vai, vai Batei janela A Vem mais pro ar, né Varanda invertida a 1, morreu Varanda a 1, varanda a 1, varanda a 1 50, 50, varanda, 50, varanda Tá fechado 50, 50, 50 Varanda, varanda, varanda Dois tiros Caralho Caralho Batei a mão no mundo, o espaço Caralho C4 tá aí, né Aham Caralho Caralho, atirei que tenta Tô chegando Fire in the hole Fire in the hole Passou não, passou não, passou não Passou não É dois, tinha um 2A, tinha um 2A MX, boa Chico, 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 puxa, puxa, puxa Smoke embaixo aí, smoke embaixo aí F*** 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 Matei esse cara Ah, era esse cawanzinho viado Tá onde? Onde, viado? Alô Foi varanda, foi varanda, foi varanda Peguei varanda Peguei varanda Caralho, ele afundou, olha F*** Tô sem calcolete Varanda, 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 varanda vivo Tomou capa F*** 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 Que isso? F*** Que isso? F*** 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 Tem varanda 1 É isso que é o do B? Que isso, mano Toma tiro varanda Pra ter um meio Cara, varanda tá com um de vidro Tem base alta ainda, gás Tem base alta, tem um varanda muito meado Tem um XM aqui, pô Tem um e meio, pô 28 do Shizuki janela 50 e 20, 50 e 20 50 vivo agora, varanda 50 vivo da varanda Alguém me ajuda a fundo? Boa Me dá um salve aí, vió Tô com um Deve ser 4, hein Presta varanda, porta Ele tá pra escada, ele tá pra escada Da escada da varanda Tô vendo os Conec B joga, mas não Ah, caralho Ah, tá, 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 tá Vem, prepara aí Ué, ele avançou, caralho Pode saber, então Porta B, porta B Tá em meio, pô Tá em meio, pô Está procurando a conta de seus sonhos? Até mesmo querendo se desfazer de sua atual? Pois fique tranquilo Sandro Revendas tem a solução pra você Com mais de 2 anos no mercado Trazendo o melhor atendimento E os melhores baús para os seus clientes Lembrando que você também tem a opção De estar utilizando a sua conta Como entrada em uma nova Então não perca mais tempo Vem no correto O link tá aí na descrição Vai descer o pau e ficar taco Eu vou passar por aqui Tem 3 salas Ninguém taco ainda, mano Cuidado, tubo Alguém quer ver o tubo aí? Tá um papo O Nubê 2 Tubo, tubo, 30 Caiu um traço O Nubê ainda 1 Peguei um, pegou outro Tem um quase taco Tem um taco verde, já Não, não, não Sempre caia treco Ah, tava levando Missions extensão Flash bomb Passa dois Ali, dois Firm em chapela Firm em chapela Firm em chapela Tivou, 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 tivou Tivou, 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 tivou Põe lá Sim Espere aí pra jogar junto Já Caio um porão não Cara, já veio, já veio Deu graça, tchau, tchau, tchau Tchau mais um, mais um, mais um, mais um mais um, mais um mais um já tomou o capa do bomb missile 2 2 toma o capa esse toma o capa pô pra caralho moleque eu dei um capa nele caindo que ele não entendeu nada que engraçadinho que engraçadinho ai ae ae ta muito cego viado me ajuda ae 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 pode recuar subiu o tae acho que eu marotei aqui Eu to com um indivíduo, viado Remef, remef Mais um 19 dele Tem mais uma Tem só, ela vai jogar a praça Pode entrar tubo ainda Bangou, foi no B e morreu Mais um, foi no B e morreu Mais um, mais um, mais um Tomou capa Ah, que isso, cara 29 milhardão aí Vocês querem jogar a frente aí E o costa? Pode ser, cara Vou jogar atrasado, tô tomeando Mas eu tenho um aqui Tem um costa aqui comigo, é só um aí Bata, 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 bata Só dois bombes já Meu Deus Ah, já peixou, viada Ai, tava assim Caralho, tava meio as costas Caralho Já maratado em mim, eu não viam não Caralho 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 Mais dois, mais um, mais um Vai, vai, vai Caralho Ai, quem? Segundo andar caiu Nossa, geladeira, geladeira Dando muito tiro aí desse board Boa Caralho 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 Bota o caixa, bota o caixa, bota o caixa Bota o caixa para a esquerda Jesus tá muito meado o taco, o taco para a janela aí tá fã de vida Flash Bomb! Fã de flash bomb! Ah, mentira, vira aqui, cara Tô jogando aqui, gordo Grade, grade de janela, grade de janela Fã de vida, velho Tô, matei um do A só Botei outro já rápido Tem um grade ainda Janela agora MF, MF, MF1, MF1 MF tá mirando em volta dele Ele deu um tiro de... MF, bom Quadrado 1 Quadrado, zanga Pensa Pensa Passou um A Tô muito certo Batei um A Acho que tem mais um, viado Matou? Ah, ela fugiu demais Desceu, boa Boa Eu tenho um pasta já Morreu Quadrado, né? C4 tá aqui Eu tô com um de vida, tá? Crástico Crástico, vi Taco Segundo andar, tem um... Tem um PMS aí Grade 1, grade 1, grade 1 Bombe quadrado E aí Smoking grenade Bombe quadrado Bombe quadrado E aí E aí Tremendo 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 Mas falando desse jeito É o local contra Aí ó, não é? E não é? Ai ai Eu vou a granada Tremendo 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 Fiz que ele voltou? Estou próximo Fiz aí, gordo Nossa, onde o jintar ? Não lota aí eu vou sair Vamos ver se tem alguém pra chamar aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho